Vamos para a última atividade do dia? Então, pegue este livro. Meus ministros de desenho escrita. O livro fininho. Você irá vir na página 40 e 5. O 4 e os 5. Neste espaço, você irá desenhar a sua família. Não esqueça de colorir e enviar foto para a sua professora. Eu espero vocês segunda-feira. Um beijo e bom fim de semana!